Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os deuses que venceriam os Zeus da mitologia, é claro. Então quem dou a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Quetzalcoatlus, na cultura azteca, é um dos deuses mais poderosos. Vai começar que ele é uma criatura gigantesca, que o Zeus teria muita dificuldade, pois apesar de não ser realmente poderoso e ser um deus, ele não tem lá muitas histórias de combates e feitos em relação a isso. Enquanto Quetzalcoatlus pode compensar com sua força, tamanho colossal e principalmente as suas escamas, que não só lhe concedem um grande poder, como também lhe concedem uma imensa resistência, que Zeus dificilmente poderia fazer, pois ele até mesmo já conseguiu resistir, destruir e reconstruir toda a existência só com suas escamas. Um nível muito além dos deuses. Arrisco a dizer que eu acho que o único da mitologia grega que pode fazer o que Quetzalcoatlus pode fazer é o caos. Leigang, deus dos raios, trovões e tempestades chinês. Então, faz sentido compará-lo com Zeus, mas Leigang pode facilmente acabar com Zeus, porque ele tem bem mais feitos e histórias de combate, com o qual ele massacrou exércitos inteiros sem muitas dificuldades. E também Leigang atacaria com tudo em cima de Zeus, já que ele não suporta pessoas que cometeram crimes terríveis, crimes secretos e crimes capitais. E Zeus está com seu nome sujo por causa da infidelidade, assassinatos e momentos que ele agiu por puro e mero ego e vaidade. Então isso seria um prato cheio para Leigang que fulminaria o deus grego. Glito Manito, principal deidade de muitas culturas nativo-americanas, com o qual ele tem poderes incríveis, pois ele é literalmente o deus criador, só que na visão dos nativos americanos. Então por isso ele é onipotente, onipresente, onisciente, capaz de fazer qualquer coisa que julgar necessário. Foi ele que mandou o pássaro do trovão para alimentar uma tribo que estava fadada a morrer de fome. E uma coisa que ele mais detesta é ser subestimado, menosprezado ou não ser respeitado. E Zeus com certeza não respeitaria, porque ele se julga ser o deus superior de tudo, mas ele apanharia na mão desse deus. Horus, principal nome da mitologia egípcia, ele é o deus do sol e constantemente luta com uma criatura que toda vez quer devorar o sol e mergulhar o mundo, uma escuridão total. Então já mostra que ele tem um feito de combate superior ao próprio Zeus, pois ele está sempre em forma. Além disso, o poder do sol contra o poder dos raios, é, dá pra ver que o sol é bem mais poderoso que os raios. Mórriga, deusa da morte, das naturezas, dos animais e das vegetações com o qual Zeus sofreria na mão. Porque ao começar, ele temeria Mórriga, porque ela lembra bastante Nyx e Hecate, tanto em aparência quanto em personalidade. E lembrando que Hecate e Nyx são duas pessoas que Zeus simplesmente teme pra caramba. E ao começar que também, ela poderia arrancar a alma de Zeus, mandando para o mundo dos mortos, porque ela pode decidir quem vive e quem morre, pode trazer pessoas de volta à vida, pode matar com um mísero toque, pode controlar criaturas, a natureza, o seu bel prazer. Mas, resumindo, o toque da morte seria mais incisivo contra Zeus. Anun, deus do céu, das estrelas e até mesmo do universo, na visão dos sumérios. O criador de tudo, ou melhor, do universo inteiro, pois ele forjou todos os planetas, estrelas, criaturas. Foi ele que fez. Logo, Zeus não tem vantagem nenhuma, porque Anun pode manipular tudo ao seu redor para conseguir destruir Zeus. E com a fúria dos céus e das estrelas, ele poderia aniquilar o deus do trovão, Barão de Samed, principal nome das religiões africanas, inclusive as que inspiraram a Umbanda e o Candomblé. Mas ele está mais relacionado ao Voodoo, e é considerado o senhor da morte, aquele que concede o poder entre o mundo dos vivos e dos mortos, para aqueles que querem trazer alguém de volta à vida, transformar em zumbi ou matar alguém. Logo, ele tem total controle sobre o mundo dos vivos e dos mortos podendo transitar, decidir quem vive e quem morre, pode invocar um exército de zumbis e mortos-vivos. E assim como o Mórrega, ele poderia simplesmente arrancar a alma de Zeus e mandar direto para o mundo inferior. Odin, não é raro muito as pessoas se perguntarem quem venceria numa luta, Odin ou Zeus. Na minha opinião sincera, Odin tem bem mais chance de vencer Zeus, porque, bem, ao começar aqui, os nórdicos já têm uma cultura de serem guerreiros, não é à toa que a maioria, se não todos os deuses do panteão nórdico, são deuses da guerra. Logo, eles não só almejam combate, como também são excelentes lutadores, e Zeus, como eu disse anteriormente, não tem lá muitos feitos que ele caiu no braço. E os feitos que ele tem, Odin já enfrentou, se não o dobro. Além disso, Odin tem algumas habilidades e poderes que dão vantagem contra o deus grego. Ao começar, que ele tem seus corvos, que fazem com que ele possa ver e ouvir tudo ao seu redor. Logo, ele poderia tomar alguma vantagem, sabendo algum ponto fraco de Zeus, ou ainda por cima, criar uma estratégia para fazer uma armadilha contra ele. Além disso, ele tem a sua lendária lança Gangneer, que ao começar, as pessoas sempre fazem contrato segurando essa lança, e se por acaso você quebrar o contrato, você morre. E quando arremessado, ela nunca erra seu alvo. E algumas histórias contam que ela não só nunca errará seu alvo, como também sempre vai acertar fatalmente seu alvo. Brahma. No hinduísmo, ele é considerado a mais poderosa e mais importante deidade do panteão hindu. Tanto que dizem que ele criou e recriou todo o universo a seu bel prazer. Ele pode destruir os mesmos, pode manipular e criar todas as coisas vivas e existentes. Não há nada que Zeus possa fazer com cara desses. Tupan. Considerado o principal deus Tupi-Guarani, deus dos raios, dos relâmpagos e das tempestades. E em algumas crenças diz que ele junto com a Yangai já se criaram o mundo, e outras dizem que foi só ele que criou o mundo. Mas o que importa é que ele é bem poderoso, excelente em combate, e pode dominar os raios e relâmpagos com o qual ele pode manejar e fazer um poderoso arco e flecha e acertar Zeus. Seria uma luta bem acirrada, mas o deus Tupi-Guarani acabaria com Zeus por ser muito melhor em combate, e talvez mais incisivo em seus disparos energéticos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dá o seu like. Dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos. Então, se você gostou do vídeo, tchau.